Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Vida Real Sandra no vídeo de hoje eu vou apenas colocar essa planta linda decorativa dentro de casa gente essa daqui é a jiboia ideal para ambientes internos e de fácil adaptação essa muda aqui eu plantei uns quatro meses e olha isso a ramificação dela gente deixa eu distanciar ali dentro tem três mudas tá essas duas que estão pendentes aqui olha são mudas diferentes ela se ramifica muito fácil eu ganhei pedaços dessa planta e coloquei em vasos diferentes eu tenho essa que eu pendurei eu tenho aqui olha deixa eu mostrar tem uma no chão essa aqui do chão eu tenho bastante tempo notem que eu fui prendendo aqui na parede gente e ela foi subindo aqui ó eu reforcei para ajudar se fixar ela possui gente pequenos gomos olha em toda a extensão do seu caule tá vendo e desses gominhos aqui olha soltam pequenas gemas e as raízes é isso daqui aqui que vai se fixar aonde você colocar ela encosta e gruda perfeito né mas não foi daqui que eu tirei as mudas não daqui eu já tinha um tempo tá bem desenvolvida na realidade eu ganhei pedaços dessa planta né a pessoa retirou ele joga fora eu não iria retirar muda dessa porque ela ainda está em desenvolvimento mas se eu fosse cortar já daria vendo ela tem várias ramificações porque ela se propaga a gente por pedaços da planta isso é uma facilidade muito grande de você obter várias mudas por exemplo aqui olha e esse foi o pedaço que eu coloquei aqui na terra na realidade vou até enterrar um pouco mais porque o pedacinho que encostou criou raiz e se fixou aqui bom então basta colocar a gente na terra e cobrir e a jiboia ela pode ser cultivada no sol mas eu prefiro cultivar a meia sombra porque ela se desenvolve melhor gente ela ama solo úmido e terra rica em matéria orgânica coloca um tamanho de minhoca você ver a diferença que dá no desenvolvimento aqui ó ela já se enraizou olha o tamanho dessa raiz simples assim é um galho e ele está bem desenvolvido aí o que acontece eu quero colocar em cima da geladeira gente é o melhor local para você ter a jiboia é em cima de geladeira em cima de armário você pode colocar também em cima de uma estante de um rec aqui algo que dê para ela uma altura porque ela gosta de ficar pendente aqui o que eu vou fazer eu preparei é um suporte eu quero que ela enrole e depois ela vem se ramificando lembrando que isso demora um tempo mas não é difícil de fazer aí você vai pegar para isso acontecer para ela ficar bem bonita o correto é vários pedacinhos então eu vou mostrar como eu vou fazer para mantê-la no suporte mente é eles colocam aqui é um suporte de fibra né bem comprido nas floriculturas você encontra dessa forma que eu não tenho então eu peguei duas varinhas de madeira e emendei uma na outra colei com um pedacinho de durex e vou colocar aqui no meio porque ela só precisa de algo gente para se fixar essa forma aqui coloquei durex e emendei são duas ripinhas de madeira gente mas usa sua criatividade você pode colocar um pedaço de cabo de vassoura ou também pedaço de bombu se você tiver facilidade de encontrar aqui olha que lindo gente que já está eu quero que ela vá se entrelaçando então eu vou vir no centro do vaso e vou apertar lembrando que nesse vaso tem furos pedrinhas e compostagem então fica dessa forma aqui bem firme e eu vou então começar a enrolar essa planta no começo gente você vai precisar ajudar então o que deve ser feito ó vai colocando ela um pouco na terra eu faço ganchinhos vou mostrar aqui e vou colocando entre o caule da planta e vou prendendo as ramificações da planta com ele gente esse ganchinho aqui aqueles arames que vem amarrando sacola de pão pão de forma eu não jogo nada fora isso aqui tudo eu aproveito ó estão vendo que aqui ainda tem raiz então essa parte de raiz ela tem que ficar encostada aqui na terra então eu venho faço eu venho aqui faço uma cova né coloco aqui a ramificação dobro um pouco mais esse arame faço uma curvatura nele e gente aperto aqui na terra só isso viram prendi coloco então a terra e venho com a planta coloco de novo encosto aqui eu vou rodando a planta em volta do suporte isso porque eu só tenho uma muda aqui dentro tá aí o que eu vou fazer encostar gente aqui ó eu só vou encostar e prender e com o mesmo arame que eu mostrei dessa forma aqui ó vou passar em volta aqui dá um nozinho e pronto e encostou e vou deixando aqui ó eu vou deixar aqui ó a raiz deixa eu mostrar de pertinho para você ver que não tem dificuldade olha eu encostei prendi a ramificação ali na madeira e a parte da raiz ó tá encostado essa raiz coisa aqui ela vai se desenvolver e se prender na madeira no suporte que eu coloquei aí eu coloco terra aqui em volta dou uma batidinha aqui para sentar e vou cobrir um pouco mais com substrato e o substrato gente é terra adubada você conseguir acrescentar um de minhoca gente é maravilhoso e pronto cobrir bastante gente viram que isso daqui foi só uma mudinha é maravilhoso para encher bastante ficar bem volumoso tem que ter várias mudas que são colocadas bem na lateral do suporte de preferência a gente tem que ser o um vaso de borda mais larga do que essa aqui daria três bem rente ao suporte mas como eu preferi uma só eu deixei dessa forma aqui porque logo logo ela irá se ramificar e ficar pendente e vem as regas você pode estar molhando a sua planta no momento que você replantar ou no momento em que você colocar mais compostagem essas folhas aqui gente olha podem ser lavadas olha que brilho fácil né e o interessante é que não precisa de muitos cuidados então como a compostagem adequada você mantém a sua planta nutrida por muito tempo e não precisa ficar manuseando direto adubação uma vez por ano e pronto coloque sempre substratos que irão auxiliar no seu desenvolvimento principalmente na tonalidade da planta então pode agregar no momento que você replantar pedacinhos de carvão pó da casca de ovo principalmente a torta de mamona gente faz uma diferença enorme e ali olha deixa eu mostrar aqui de pertinho eu notei que já tem novas ramificações surgindo olha isso gente que eu estou com a ponta da pata é uma muda e daqui a um tempo essa que eu acabei de colocar no suporte irá ficar assim olha totalmente pendente e é isso se você gostou das dicas aproveite compre uma jiboia ou então faça mudas através da estaquia dos seus ramos coloca no suporte e mantém a tua planta sempre bonita caso não queira cultivar na terra como eu fiz aqui você pode cultivar na água tomando os cuidados devidos com as trocas dessa água para que não venha aí trazer problemas com o mosquito da dengue coloquei areia no prato coloco o vaso isso aqui gente irá proteger tá evitando assim o acúmulo de água desnecessário aqui embaixo logo depois que você fizer a rega agora vou colocar no local definitivo que será em cima da minha geladeira espero que você tenha gostado do vídeo a todos um grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal e até o próximo vídeo